E aí galerinha, o que que tá falando é doidão, e como vocês já puderam ver pelo título do vídeo e pelo próprio vídeo, né, no começo dele, o canal tá de introdução nova, a introdução foi feita pelo Denervoso GFX, ou GFX, pra mim eu achei muito interessante, principalmente pelo fato que ele me deu a liberdade de escolher como eu queria a introdução, eu quis desse jeito aí, uma introdução simples, com as cores do canal, né, preto e lá, laranja, que quem viu a última introdução sabia que era meio confuso, porque a introdução era verde, o tema do meu canal era laranja, mas tudo bem, ele fez do jeitinho que eu queria, bem simples, com 5 segundos e tal, e o principal, sem música, por quê? Primeiro que eu não quero esses dubstep, é, que doem lá no ouvido, ou uma, a fonte tremendo, ou algo do tipo, não quero, não queria nada disso, né, aí ele perguntou como eu queria, eu fui falando, e é muito interessante, porque eu queria o mais simples possível, e ele me perguntou, cara, você quer 2D ou 3D? Eu, bicho, você que escolhe, depois que eu fui pensar, pô, se eu quero simples, o 2D seria muito mais interessante, mas aí ele já tava fazendo a introdução e não teve como eu falar, quando ele me mandou a introdução, eu vi que tava 2D, eu, pô, então o cara, o cara entende, né, se eu pedir simples, se eu quis simplificar as coisas, ele foi e deixou 2D, que é muito mais simples que 3D, né, convenhamos. Vou deixar o canal dele aqui na descrição, o cara é muito bom, na minha opinião, ele merece muitos, muito mais inscritos do que ele tem, se você aí, que tá vendo esse vídeo, tem um canal, ele tá fazendo introduções pra todos os canais que tem mais de 100 inscritos, então, 100 inscritos hoje, eu acho que não é assim tão difícil conseguir, né, meu canal já tá com 200 agora, inclusive, muito obrigado a todos os novos inscritos que apareceram agora, depois da live do Gable, né, que ele me ajudou muito, foi bem crítico comigo, mas me ajudou bastante, e isso é muito bom, e eu vou melhorar, muito obrigado, cara, inclusive, eu não sei se você vai ver esse vídeo, mas tudo bem, tô agradecendo, e é isso aí, é, como vocês puderam ver, nessa introdução já teve uma musiquinha diferente, que é Stay Away to Heaven, do Led Zeppelin, eu vou aproveitar as introduções pra todos os vídeos, eu colocar uma música que me marcou, ou que eu curto muito, ou que eu curti muito, pra vocês irem conhecendo o meu estilo musical, né, o que eu gosto realmente, e eu vou deixar na descrição também um link, é, de um showzinho que teve em homenagem ao Led Zeppelin, que eu, sinceramente, fiquei muito emocionado, e todo mundo que viu esse vídeo, ficou muito de cara, quem é, quem pelo menos escutou esse, essa música uma vez, sabe como é que é emocionante escutar, ainda mais do jeito que foi, e olhando os próprios integrantes do grupo, é, emocionados e praticamente chorando na plateia, eu vou deixar aí pra vocês verem, é, uma versãozinha do, é, é cover, né, de Stay Away to Heaven, mas pra vocês terem uma ideia, tava os próprios criadores da música, olhando, e quase chorando, assistindo, então, deem uma olhada, por favor, eu vou fazer sempre assim, vou colocar 5 segundos, não vai ter problema de copyright, porque é muito pouco tempo, não tem como dar problema, em cada vídeo eu vou fazendo isso, pra vocês descobrirem o meu, o meu gosto musical, eu não sei o que que eu vou deixar de, de fundo aí, eu provavelmente vou deixar Forza, ou algo do tipo, algo bem diferente, não quero colocar COD, a galera já deve estar saturada de COD aqui, eu sei que a maioria entrou por causa de COD, mas eu vou tentar dar uma variada, e vamos começar por agora, né, vou colocar um Forzazinho, só pra ter algo de fundo, eu poderia muito bem deixar a introdução rolando o tempo todo, é, meio devagar, ou rápido, seja lá como for, mas vou deixar um, um Forza aí, pra vocês verem como é, e é isso aí galera, eu vou ficando por aqui, então, fiquem na paz, e até mais. Forza aí